DJ, a Mauri e BK Produções, maltratando os corações. Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar. Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão. Eu dava com medo de ir no brinquedo e você segurou minha mão. Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubado. Do frio na barriga e a mão selada, sabendo o que tá no seu lar. Eu sinto saudade, eu fico, eu vivo, sentindo a sua saudade. De nós, na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo sentindo a sua saudade. Eu sinto saudade do meu corpo, pouco a pouco ir descobrindo o seu. Nas redes chorando, se amando, sem acreditar no que aconteceu. Sinto saudade daquela tua filha, estampada em seu sorriso. Tudo envergonhado quando eu te falei que não seria só um amigo. Eu sinto saudade, eu fico, eu vivo, sentindo a sua saudade. De nós, na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo sentindo a sua saudade. Eu sinto saudade, eu vivo, sentindo a sua saudade. De nós, na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo, eu vivo, sentindo a sua saudade. Na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo, sentindo a sua saudade. 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 Eu vivo, sentindo a sua saudade.